Uau! Quem quiser importar meus produtos vem a cá, laranqueia e bestia é a meloja que há, você vai comprar, pode parcelar e nenhuma taxa vai pagar. Quero um pouquinho, descontinho, eu já tenho, e você pode ter também. Ui! Falam por bem vocês, galera, esse é o vídeo com mais um vídeo para o nosso querido Android, dessa vez é um ótimo jogo de sobrevivência que ainda está em beta, Last Day on the Earth. É um jogo, como já diz o nome, é o último dia de sobrevivência aqui. Quem mostrou esse jogo foi o mano Jean do canal Let's Play, eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição, o canal dele, para vocês passarem lá, conhecerem e se inscreverem, ok? Vamos começando aqui, a gente já tem meio que um baúzinho, que é esse caminhão caído, vamos tentar sobreviver galera, ele está abrindo o baú aqui para a gente ver o que tem, a gente está de cueca peladão. Tem o que? Uma camisa, um casaco né, tem parece metal isso aqui ou vidro, corda e um machadinho para a gente começar a se proteger né, porque o jogo também tem zumbis. Vamos equipar aqui o que dá para equipar, já estamos aqui com o nosso casaquinho e com o nosso machado galera. Você pode deixar no automático que ele vai pegando tudo, também se quiser ó, no automático ele já vai pegando tudo que você precisar, porém, às vezes ele pode pegar coisas que você não queira né. Olha o zumbi já chegando aqui, maluco, olha o zumbi já chegando, daqui a pouco eu mostro o zumbi para vocês galera, a primeira coisa que a gente tem que fazer é construir um machadinho e uma picareta, construir esse machadinho, esse hatchen, craftar ó, vamos lá, batendo, batendo, quebrou uma, quebrou uma, quebrou uma também, olha a animação da árvore caindo velho, muito bem feito hein. Se eu sair dessa etapa galera, verde aqui, eu vou para outro local do mapa, outras pessoas estão jogando junto comigo simultaneamente, ou seja, elas podem chegar aqui, podem ser más pessoas, eu posso conversar com elas aqui pelo chat se eu quiser, eu tenho que ir para uma rede de transmissão para conversar com outras pessoas, para pedir ajuda, e elas podem querer me atacar, podem querer me matar, você tem que conseguir conversar com as pessoas de verdade online, olha o zumbizão aqui. Colocar agora a picareta, que aí eu posso quebrar já aqui ó, você vê que quando está em beta galera, tem alguns bugs, por exemplo, cadê a picareta na mão dele enquanto bata? Mas é massa a animação, quando eu ando a picareta mostra, quando eu não ando, ela some, tem que tomar cuidado porque se você ficar fazendo muitos exercícios assim, pode dar muita sede nele também, certo? Vamos agora matar um zumbi galera, para vocês verem como é, eu vou fazer aqui uma arma, uma lança, certo? Construir primeiro a bolsa galera, para a gente poder aumentar nosso inventário né? Craftamos, agora a gente pode craftar isso aqui também, então agora a gente tem uma lança e tem mais espaço no nosso inventário. Vamos equipar a nossa lança, que eu vou matar os zumbis que estão aqui na área, certo? Vai agachadinho aqui ó, quando chegando o zumbi aqui você vai e toma nas cabeças, depois é só mais uma e já matou ele. Alguns zumbis deixam alguma coisa galera, você pode olhar geralmente a corda ó, essa corda vai servir para construir algumas ferramentas. Esses zumbis aqui são lentos, mas tem uns zumbis que são bem rápidos, esse animalzinho aqui ó, toma, já matamos o animalzinho, pega o que? Carne e pega pano. Tem que agir rápido porque enquanto você está pegando as coisas, os zumbis ainda estão vindo, entendeu? Vamos pegar madeira para caramba, construir nossa primeira casa. Só que antes a gente tem que matar todos os zumbis, certo? Ok galera, já fiz todo um desmatamento aqui, peguei árvore, peguei planta, peguei pedra, peguei ferro. Agora eu vou construir minha casinha na área. Eu vou construir a casinha aqui perto do carro onde eu nasci, porque ele vai servir como um baú para mim. Por exemplo, se eu tivesse cheio de coisa aqui e precisasse guardar alguma coisa nele, eu teria como já colocar nele sem precisar construir um baú propriamente dito na minha casa, né? Então vamos construir a casinha mais ou menos aqui. É só puxar aqui assim ó, a construção e começar aqui a botar os alicerces. Tá bom este tamanho da casa, será? Agora vamos colocar uma porta. Vocês podem ver já a nossa casa construída aqui ó, passa pela portinha. Ainda não tem telhado, não sei se precisa botar telhado ou coisa do tipo assim. Vamos craftar isso aqui. E já craftamos o outro também, né? Plantação, eu posso colocar aqui fora eu acho, né? Botar na tela da casa aqui a plantação. O que eu posso fazer aqui já? O que eu posso botar aqui é sementes ó. E aí eu posso ou esperar 59 minutos para ela dar, ou eu posso usar 120 de ouro. Só que eu não tenho 120 de ouro. Então eu tenho que deixar aqui até sair uma cenoura galera. Isso é coisa que demora. Lembrando que outras pessoas podem chegar aqui e saquear a minha casa. Porém para ela entrar e invadir a minha casa, ela tem que usar uma C4. Uma bomba. Vamos construir isso aqui. Beleza, eu construí um. Tem que colocar dentro da casa. Vou botar aqui no cantinho. Que agora eu acho que eu posso ir lá e construir outras coisas. Vamos ver o que dá para construir aqui. Eu tenho que botar madeira aqui. Bota madeira. Ele vai construir tipo uma madeira mais desenhada. Então deixa lá, é 3 minutos. Eu tenho que deixar aqui funcionando 3 minutos, né? Agora galera, eu vou construir um pouco, conhecer um pouco o mapa. Quando eu quiser eu posso voltar aqui no meu mapa. Minha casa vai estar aqui viva ainda, de boas. Aqui é o mapa galera. Você vê que tem outras casas e outras pessoas. Você vê que apareceu uma casinha aqui, porque eu já construí ela, ó. Que antes não tinha casinha nenhuma não. Eu vou aqui galera, nesse avião, velho. Vou correndo para lá. Aí aparece meu carinha lá, ó. E correndo até o avião. Só que eu gasto uma energia ali, para ela não ficar direto mudando de local. Senão assim seria mais fácil, né? Então se eu quiser ir devagar, eu posso deixar devagar sem gastar energia. Eu posso gastar mais energia e ir quase que instantâneo, né? Se eu vou ter segundo praticamente. Vamos entrar aqui, vamos ver se eu consigo encontrar outra pessoa nesse avião. Nesses destroços de avião. Ou eu posso encontrar água, velho. Você vê ali que eu estou com 9 de água, eu estou com muita sede. Eu preciso de alguma coisa para beber, velho. Vamos lá, olha o que tem aqui. Mais maletas. Essa é a hora que a gente tem que encontrar água, pelo amor de Deus, velho. Um cartão. Nossa, a gente tem aqui, ó. Bota e tem uma calça, galera. A gente já não está pelado, né? Quero é água, velho. Preciso muito de água já. Vem, velho. Ô, zumbi chegando. Já bota aqui na mão, ó, né? Seu taco de beijão, velho. Vamos ver se o taco de beijão é bom. Eita, pô. Tira um life da pego, o taco de beijão, velho. Zumbi sempre precisam ter em corda, né? Aqui, água, galera. Encontramos água, finalmente, velho. Vou usar a água. Fica com a garrafa vazia. E olha isso aqui, velho. Eu posso equipar outro casaco já, ó. Vou ficar todo do exército agora, velho. Tirei minha touquinha. Agora eu estou todo do exército. Se liga. Todo exército, cachorro. Tamo bem, hein? Tamo bem. Vamos pegando outras maletas aqui, certo? Água, beleza. Tem mais água, galera. Mais água e mais papel também. Eita, porra, cachorro. Um lobo. Toma. Dá no lobo. Pensei que o lobo ia ter cola também. Já fala, what the fuck, velho. Vou usar isso aqui. Bom, galera. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Pra início de vídeo, acho que foi ótimo. Já deu pra conhecer um pouco o jogo. O jogo promete muito. Eu já posso renomear meu nome aqui também. Eu boto a Let's Go Droids. Quem me encontrar aqui no servidor. Eu vou ver se eu consigo jogar isso com outros parceiros também do canal. Que seria muito legal a gente jogar junto, velho. Beleza? É assim que eu estou. É assim que eu vou continuar a série. Se vocês querem continuar essa série, vocês deixem um gostei aqui que eu vou trazer pra vocês. Talvez eu trago em live, porque aí dá pra se estender mais de sobrevivência. Compartilhe esses vídeos sociais. Mostre pra seus amigos que a gente vai se oferecer. Se você é novo no canal, clique em inscrever-se. Clique no sino e os dicas de notificações pra receber vídeos de negócio todos os dias. É isso. Um beijo, um queijo. Fui com Deus e falou. Bye bye.